Olá, eu sou a Silvia e hoje eu vim compartilhar com vocês a receita de um enroladinho de queijo super fácil e prático de fazer. Já peço a vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o seu like, ative o sininho de notificações para você receber todas as notificações quando nós postarmos vídeos, comente aí esse vídeo e compartilhe com seus amigos para divulgar e fortalecer esse canal. Então, sem mais enlongas, vamos para os nossos ingredientes, o nosso enroladinho de queijo. Aqui, pessoal, eu tenho meio quilo de farinha de trigo sem fermento. Eu vou estar fazendo meia receita, meio quilo. Se vocês quiserem fazer de um quilo, rende mais. Eu vou fazer só de meio quilo. Aí, aqui, a gente vai adicionar meio copo americano. Eu vou medir, eu meço nesses copos americanos, que eu tenho várias receitas de enroladinho. Aí, hoje, eu vou estar reproduzindo essa aqui para vocês, tá? Aí, aqui, a gente vai estar utilizando um ovo. Pode bater também na batedeira. Aqui, eu tenho menos de meio copo americano de óleo. metade da metade da metade. Aí, aqui, pessoal, eu tenho aqui uma xícara de leite, ó. Uma xícara de leite morno. Aí, eu vou estar adicionando aqui, ativando aqui, uma colher de fermento. Eu compro já o pacotão desse fermento, assim, ó. Vou estar utilizando uma colher. Bem cheiro de sopa. Vou dar uma mexida aqui. Vou estar deixando aqui, ativar por alguns segundinhos. É rapidinho. Enquanto isso, vou estar aqui, ó, colocando uma colher rasa de café de sal. E vou estar aqui, dando uma mexida novamente. Aí, aqui, a gente adiciona esse fermento aqui com o leite morno. Lembrando que o leite tem que estar morno. Não quente. É um morno. Você coloca o dedo e suporta o dedo. Aí, assim, a gente vai misturar pra ativar aqui o fermento, né? Agora, gente, nós vamos adicionando aquele, aquele, aquela uma xícara de leite que eu disse aqui, ó. Eu tirei um pouco, né, no copo americano e eu dissolvi ali a nossa, nosso fermento. Aí, agora, eu vou estar utilizando esse mesmo leite. Não sei se eu vou utilizar tudo. Vamos ver aqui até dar um ponto. Então, vou estar mexendo aqui. Vai chegar uma hora que não tem como mexer com a colher. Temos que pôr a mão na massa mesmo. E lembrando, pessoal, se vocês tiver também a batedeira, facilita muito. Eu tô fazendo aqui na mão pra vocês verem que dá certo também. Mas, se vocês tiver a batedeira, de preferência que use esse gancho, ó. O gancho de massa pesada. Principalmente, se for fazer um quilo, né? Aqui, só tô fazendo meio quilo. Vou adicionar mais o leite no horno. Aqui, só. Uma farofa úmida. E agora, eu vou ali passar pra minha bancada pra nós dar uma pequena solvada nela. Aí, ó. Eu vou adicionar agora na minha bancada. E vamos estar solvando essa massa. Lembrando que, olha, não utilizei todo o leite, não, tá? Pra vocês verem, ficou um dedo ainda. Isso vai muito do tamanho do ovo que você colocar, da sua farinha de trigo. Então, portanto, que a gente pega o ponto, assim, ó. Na minha maçã, me dando ponto. Vou mostrar pra vocês o ponto que fica. Vamos ver como é que ficou. Fiquei aqui em volta de uns cinco minutinhos, só, salvando ela. E aí, lembrando que eu não utilizei o leite todo. Aí, a gente vai dando ponto na massa, né? A massa fica assim, ó. Só solta, desgruda com facilidade da bancada. Olha pra vocês verem como é que ela fica. E aí, se causa, né? Vocês começarem a fazer aí e ver que a massa ficou mole. Olha, nossa, adicionei mais leite, ficou mole. Não se preocupe. Você adiciona um pouquinho de farinha de trigo aqui, polvilha um pouquinho de farinha de trigo na bancada e salva novamente. Até dar o ponto. E o ponto é esse, ó. Desgrudou. Vamos receber a massa fofinha. Fofinha, fofinha. Agora aqui, eu vou deixar essa massa descansando por uns cinco minutinhos. Olha só, como ficou a nossa massa. Não preciso deixar descansar por muito tempo, não. Uns cinco, dez minutinhos só é o suficiente. Agora eu vou abrir ela. Com o auxílio de um rolo. Se você não tiver esse rolo, pode ser com garrafa. E assim, olha, gente. Vamos cortar. Eu vou cortá-las aqui dentro. De forma. Fiquei o queijo nessa espessura. E agora a gente coloca o queijo assim. E vou enrolando ele, envolvendo ele todinho aqui na massa, ó. E aí E aí E aí E E a gente, ó, fecha e prontinho. Fechada aqui, fechada aqui, ó. Vou enrolar mais uma aqui, pra mostrar novamente pra vocês. Olha aqui, ó. Eu fecho ele aqui. Enrolando. Envolvendo ele, tá vendo? Levo de lado assim, ó. Olha só, não tem segredo nenhum. Olha aqui. Eu corto. Olha só que perfeição. Após eu ter enrolado eles todos, eu bati aqui, ó, um rima de ovo. Aí eu vou estar pincelando os nossos enroladinhos de queijo. E vou estar levando no forno, que já está pré-aquecido ali a 180 graus, até assar. Lembrando que é rapidinho, pessoal. Rapidinho mesmo. Uns 20, 25 minutos, já está assado. E esse tubo aqui é uma ótima opção para vendas. Você que quer recargar um extra aí, sai muito. É um sucesso de vendas, viu? Aí esse aqui é um tamanho grande. Vocês podem também estar fazendo em tamanho pequeno, né? Prontinho. Os nossos enroladinhos de queijo já ficou prontos aqui. Alguns dão alguns efeitos mesmo, se é normal. Aqui, ó, eu adicionei aqui um pouco de leite condensado e uma colher de leite em pó. Aí eu levei no micro-ondas, só para dar uma aquecida e dissolver. Ficou essa calda linda e maravilhosa. Um sabor especial. Mas se vocês não quiserem estar adicionando o leite em pó, faz só uma caldinha aí mesmo e pronto. Até de açúcar dá certo também. Açúcar com leite, faz aqui o docinho, o leite condensado, daí que é saborzinho diferente, né? Uma delícia. Mas o importante é fazer, olha que delícia. E já põe o vidrame todinho no coco, ó. Sem dó de ser feliz, olha pessoal. Que delícia. Olha só, já vamos agora partir para vocês verem. Olha só, que delícia. Queijo derretendo, olha só. Meu Deus, espetacular. Olha só. Que maravilha. De enroladinha. E agora, eu vou me despedindo de vocês com essa delícia. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.